Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. É hoje mesmo que temos o lançamento de Days Gone, o novo exclusivo da Sony. E ele também, além do seu lançamento, teve a data de embargo de suas análises. E olha, ele está sendo analisado por diversas mídias gamers, mas por todos os motivos errados. Ao invés dos críticos estarem comentando sobre a gameplay, sobre o mundo, sobre a campanha, parece que eles estão utilizando a análise de Days Gone para poder fazer críticas políticas e sociais sobre o game. Coisas como o racismo, coisas como o feminismo e coisas que nem deveriam ser consideradas no jogo. Porque afinal, a gente está aqui para jogar, não para ficar debatendo sobre política em videogame, não é mesmo? Portanto, galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central. E hoje eu, o White, a gente vai explicar para vocês essa situação bizarra que está rolando com Days Gone. E falar, né, que a gente não está aqui para defender o jogo, falar se ele é bom ou ruim. Até porque a gente ainda não jogou Days Gone. A gente só está aqui para mostrar os fatos e mostrar que, aparentemente, essas mídias jornalísticas não estão analisando o game pelo que ele é. Mas sim pela perspectiva, tanto política quanto social, que eles têm em relação ao jogo. É, mano, bem tenso isso. Porque olha só, galera, quando eles estão analisando o game, né, a gente vê claramente em vários, mas vários aspectos ali, que eles utilizaram a história do protagonista, como a personalidade dele, a cor dele, a forma como ele se expressa, sabe? Para poder influenciar na nota, velho. Tipo, eu não me importo se os caras vão dar nota 5, nota 10, nota 0 para o jogo. Desde que eles estejam analisando a porcaria da gameplay de como o jogo é, né, Léo? Tipo, você não pode dar uma nota baixa para o jogo. Vou até dar um spoiler aqui já para vocês. Os caras estão dando 5, 6 para o jogo porque o protagonista é branco, porque ele é machista, velho. Como assim, gente? Para vocês entenderem o problema e até onde, até com o fundo vai esse buraco, vamos dar uma olhadinha aqui no site MetaCritic. Ele que faz um resumo, né, uma média de todas as notas em questão de análise de um game ou de um filme. E a gente pode perceber que Days Gone tem uma média de 72 em MetaScore. Ou seja, numa média de 83 análises que foram feitas, o game tem uma média aí de 72 de pontuação total. Agora, a questão é que quando a gente vai pegar as duas análises que a gente vai estar comentando hoje, a gente pode ver que as notas delas são bem disparadas. Porque, como eu falei, a média das notas está em 72 em geral pelos críticos. E aí o que acontece? Quando a gente vai pegar para ver a análise do website GameSpot.com, a gente vê que a análise deles de Days Gone recebeu uma nota 5 com o subtítulo de Medíocre. Outra nota que a gente também vai analisar hoje é a nota do website IGN americano, que deu uma nota 6.5 com o subtítulo de OK para o game. E são essas duas análises que a gente vai focar hoje. E como eu falei, por todos os motivos errados. Porque aparentemente, grande parte do motivo dessas notas serem tão baixas é justamente a questão do protagonista ser branco, a questão do protagonista ser homem e a questão do protagonista ser hétero, velho. Saca? Então, é o que o White falou, a gente não tem problema com uma nota alta ou uma nota baixa. Mas sim você justificar essa nota pelos motivos errados. Justificar essa nota não pela gameplay ou pelo mundo aberto, mas sim pelo protagonista ter uma cor diferente. Ou no caso, não diferente, cara. Bem, quando a gente pega pra ver a análise da GameSpot, que deu a nota 5 medíocre, pra começar, o subtítulo da análise é Days Gone Review, de motos e homens. Ou seja, a gente... É engraçado que no próprio título, ela já tá citando motos e homens. Saca? Tipo, parece que é os dois focos principais da análise dela. E ela não... A pessoa, né, que analisou o game não deixou barato. Porque ela fala que, abre aspas, Deacon é egoísta e simplesmente chato em um game que não critica ele mesmo. E ela comenta que a sua história é mais focada em validar as suas ações acima de sentimentos ou qualquer outra coisa. Ou seja, é um game sobre apocalipse zumbi, um game que o seu protagonista perdeu, né, a sua amada. Ele tá num mundo destruído e ela está reclamando da falta de carinho do protagonista que tá tendo que sobreviver contra a horda de zumbis. Então acho que já começa por aí que tem alguma coisa errada, né, White? Acho que tem alguma coisa errada nessa análise. Tipo assim, tu vê o... Tu vai no Twitter dessa Kelly, ela que escreveu essa análise na GameSpot, a gente vai botar na tela pra vocês aí. No anúncio dela, né, no Twitter, pra mostrar pra galera que ela fez a review, ela bota Essa aqui é a minha review do Days Gone. E olha só, essa aqui é a minha screenshot favorita do jogo. E tipo, tá o protagonista olhando pra bunda na namorada dele, sabe? Tipo, vocês acham que essa pessoa, essa jornalista que fez a análise, ela tem alguma coisa a ver aí com... É contra, talvez, o machismo? Será que ela é a favor do movimento feminista, talvez? É meio complicado você pegar a análise dela e ver que a maior parte do tempo, ela ficou criticando o protagonista branco, o protagonista machão, hétero, ao invés de se preocupar em mostrar pra galera como que foi a gameplay. Por que que o mundo é vazio? Quer dar nota 5 pro game? Não tem problema, você pode dar nota 0 se você quiser. Só que você tem que falar da porcaria da gameplay do jogo, velho. E não ficar dando lacradinha no Twitter com fotinho do cara olhando pra bunda da personagem, velho. Eu não vejo problema nenhum dela apoiar isso, tá ligado, Lime? Eu não vejo problema. Até porque esses movimentos, em grande parte, eu acho que a ideologia deles está corretíssima. Eu acho que a mulher tem que ter direito e igualdade a tudo. Eu acho que os trans tem que ser respeitados. Todo mundo tem que ser respeitado. Eu fico seriamente questionando a credibilidade do site e dela nas próximas análises, por exemplo. Então quando ela for, por exemplo, fazer a análise, vamos pegar aqui, Crackdown. O Terry Crews é negro. Ela vai dar 10 pro jogo porque o protagonista é negro e teve uma diversidade no game? Complicado, né? Eu acho que ela tem que analisar a gameplay. E olha só, a gente estava falando até agora, né, de questão de mulheres, né, por causa que ela estava reclamando que ele estava sendo machão com a Sarah e também a questão dela pôr esses movimentos. Mas é interessante que ela postou no Twitter algumas horas atrás o seguinte, que ela estava falando algumas coisas sobre o Days Gone e aqui tem algumas coisas que ela não colocou na análise dela que ela não gostou. E a primeira coisa que ela colocou é traço, aparentemente, todos os zumbis são aparentemente brancos. Ah, não. Ah, não. Ou seja, ela não botou na análise dela, ela aparentemente queria, mas uma das coisas que irritaram ela é que todos os zumbis são brancos. Eu não acho que eu preciso explicar isso, mas assim, é um jogo que se passa no interior americano, tá? É uma região montanhosa, então provavelmente é a galera mais do oeste. E, tipo, cara, eu não preciso dizer que regionalmente faz sentido que, sabe, a maioria dos zumbis sejam brancos, sabe? Tipo, naquela região, mas, tipo, mesmo que, mesmo que esteja errado. Mesmo assim, cara. Mesmo que eu esteja errado, mano, vai tirar nota porque os zumbis são brancos, velho. Se fosse meio a meio, metade negro, metade branco, o jogo seria 10, gente. Soa ridículo isso, cara. Tá errado, tá errado. Tá errado. E, assim, não é só ela, porque o que acontece, a análise da higiene americana, né, deu a nota 6.5, fala que o jogo é divertido, mas é repetitivo e a história não é nada demais. É uma história, tipo, esquecível, de acordo com a análise da higiene. Vale a pena notar, né, que a higiene recentemente se meteu a uma polêmica pesada em que comentaram sobre Days Gone e uma das pessoas que estava fazendo, né, uma gameplay comentando o que eles acharam sobre o mundo aberto de Days Gone chegou a citar que abre aspas eu fiquei cansado ao saber que eu teria outro protagonista que seria um homem branco machão novamente. Ou seja, tipo, a gente até trouxe isso na central, né, Wedi? Que, tipo, cara, a própria higiene já se meteu em polêmica falando que o protagonista é um homem, ele é branco, ele é hétero e, aparentemente, né, isso é algo ruim. Aí eles vão lá e partem pra dar uma nota 6 pra Days Gone, saca? Então, tipo, mano, tem coisas aí. E assim, se você checar o Twitter da responsável pela análise da higiene, a Lucy O'Brien, ela é responsável pela análise, ela mesma foi no Twitter e falou que para as pessoas que estão reclamando sobre o meu ódio contra caras brancos ou whatever, eu nunca mencionei algo negativo sobre o protagonista do game na minha análise. Na verdade, foi o oposto. Então, por favor, parem de reclamar. Ou seja, ela já está ciente da ideia que o público tem sobre as análises da higiene com o Days Gone, saca? Tipo, já ficou claro a posição da higiene em relação ao game por causa do cara ser um homem branco e ser hétero. Então, tipo, é bizarro que mesmo que ela realmente não tenha nada de problema com o Deacon ser da maneira que ele é, a galera já não acredita mais neles, né, cara? Cara, provavelmente é um colega de trabalho dela, viu que ele falou aquilo e agora, quando ela lança uma análise, ela vai, dá uma nota super baixa e os caras vão achar o quê? É, ela é contra o protagonista branco também, né? Sim. E aí ela vai se defender no Twitter de qualquer forma pra não levar hate. Eu acho que dá pra claramente ver que tem um padrão, velho, parece que a galera da gringa, a galera da GameSpot, a galera da higiene tá tendo um problema com questão de diversidade que se não for, tipo, 50-50, se não for, tipo, mais minoria na tela do que a maioria, tem problema, velho, isso é algo ruim? Tipo, cara, qual que é o problema disso, saca? Qual que é o problema do que tá acontecendo, velho? É liberdade artística, os desenvolvedores tem que ter liberdade de colocar o que eles quiserem ali, claro, de maneira respeitosa, mas de colocar o que eles quiserem, velho. Fora isso, também tá rolando, né, um chororô aí, um debate, que é o seguinte, tem uma cena, a cena de casamento do Dean com a Sarah, esse que é um flashback, e não é spoiler, porque já teve um trailer só dedicado a isso, tá, então não é spoiler, só que assim, o debate que tá rolando é que a Sarah, tá, a mulher do Deacon, ela é tipo uma mulher porra louca, ela é independente, ela é toda tatuada, ela vive a vida dela, cara, ela não tá nem aí pra ninguém, ela é porra louca, que nem o Deacon, que ele também é um motociclista, né, ele é um biker, então os dois são, né, dois porra louca que estão apaixonados um pelo outro. Ela é uma mulher zoeira, ela é uma mulher espontânea, sabe, ela é uma mulher, sabe, independente, cara, e aí o que acontece, na cena do casamento, ela acaba soltando um, abre aspas, eu espero que você monte em mim da mesma maneira que você monta na sua bike, que foi o que? Foi um trocadilho do Deacon amar a motocicleta dele, né, ele vive com a bike dele o tempo todo, e aí ela zoou que, tipo, ela espera que o Deacon também fique montando nela tanto quanto na bike. Que dê atenção pra ela também, né? É, porque é uma piada sexual, né, e uma piada também de amor e afeto, mas é uma zoeira, velho, saca, é só uma zoeira, ela fala, mano, espero que você monte em mim também. Aí estão criticando essa porra. Tem choro, saca, tipo, ah, isso daí é machismo, estou vendo machistas, eu estou vendo machistas, eu estou vendo machistas, estão falando ali de montar em mulher, tipo, mano, é uma piada, saca, tipo, uma mulher está fazendo uma piada sobre isso, e tipo, vamos falar a real, com o marido dela, é, com o marido dela no casamento, tipo, antes que vocês venham falar que, tipo, ai, mas pega mal, porque está no casamento, ela está falando de uma coisa dessas, na frente de tantas pessoas, então, só tem, tipo, três pessoas nessa cerimônia, saca, a gente só vê esses três caras, e tem mais um ali na, assistindo por trás das câmeras. Parece que pegaram desguando e para Cristo, para reclamar de questão de, políticas sociais, mano. Eu achando que o, que o cara da IGN, quando fez aquele comentário no vídeo de primeiras impressões lá, tinha mandado mal, mas a mulher da GameSpot, velho, ela se superou, assim, eu acho que ela tem ganhado o Oscar de babaquice, análise babaca do ano, Esse vídeo é basicamente um aviso para vocês ficarem de olho nessas análises, que muitas delas estão deixando de serem parciais. Elas estão começando a meter opinião pessoal, e não opinião pessoal em relação ao jogo, mas opinião pessoal em relação à política, velho. Isso é uma coisa que nunca devia estar se metendo com videogame. Essas coisas não andam lado a lado. Galera, eu quero saber a opinião de vocês em relação a todo esse, né, esse debate que está rolando com o Days Gone, essa questão de machistas, feministas, branco, negro, sabe, hétero. Cara, deixa a sua opinião nos comentários. Eu estou curioso para ver o que vai sair nesse debate. Lembrando que é para manter respeito acima de tudo, saca? Cada um pode ter uma opinião diferente, mas contanto que você mantém respeito no debate, está tudo de boa. Enfim, galera, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações assim você não perde o upload aqui da Central, beleza? Quem falou com vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu.